Não falamos do Angra, não, 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 não falamos do Angra, mas íamos nos casar... Ah, meus amigos, como é que vocês estão? Gravando um vídeo para vocês aqui. E antes de começar essa bagaça desse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando para todos os seus amiguinhos. Chegamos em 9 mil inscritos! Chegamos, chegamos aí, olha só essa barca, muito obrigado a todos que acompanham, desde quando teve aquele desafio dos 100 inscritos, vocês lembram disso? Desafio dos 100 inscritos, eu lembro, hein? Rapaz do céu, dá uma procurada no meu canal aí que tem. O que acontece, pessoal? Gravando outro vídeo para vocês aqui, para explicar algumas coisinhas para vocês, tá bom? E eu estou justamente com esta camisa aqui, porque eu quero falar uma coisa para vocês. Como vocês sabem, eu sou fã de metal nacional, gosto muito de metal nacional, principalmente a vertente do Power Metal, do Heavy Metal, do metal mais melódico ali, aquele metal espadinha, né, aquelas coisas todas. E é claro que uma das potências maiores, a maior banda relacionada a esse estilo, a esse gênero, dentro do Heavy Metal aí, é o Angra, certo? É o Angra, o Xamã, Edward Falasco e suas vertentes todas aí. E é claro que muitas pessoas ficam falando, né, de Angra, 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 mas nós temos outras e muitas outras bandas do metal nacional, ok? E é isso, pessoal, que eu quero conhecer também junto com vocês. Esse canal, para quem não sabe, é um canal de fã para fã. É um canal que eu tenho aqui as minhas coleções, eu tenho os meus CDs, gosto muito de consumir, gosto muito de comprar, apesar que nos últimos tempos eu estou comprando nem água para beber direito, porque o negócio está feio demais na conta, certo? Mas, assim, eu quero conhecer novas bandas, eu quero ter mais bandas aí no meu catálogo, certo? Nesse tempo de canal que eu tenho, eu conheci muita banda boa, mas muita banda boa. Por exemplo, eu vou dar uma chamada X-Fierce, cara. Puta banda maravilhosa. Conheci através do meu canal, pesquisando, e às vezes a pessoa me manda o material, a banda entra em contato comigo, eu falo, nossa, cara, essa banda é boa. A banda Navigator, outra banda que eu não conhecia também, a banda Eagle Absence, do meu grandissíssimo amor da minha vida, Rafael Dantinhas, certo? Eu não conhecia. Outras bandas, eu não conhecia muitas bandas, cara. Terra Prima. Terra Prima, outra banda que eu não conhecia. Então, assim, através daquilo... E, claro, tem muitas outras bandas aqui que eu estou falando que eu não conhecia e acabei conhecendo aqui através deste canal. E pode ser também que você conheceu algumas bandas que eu falei aqui pra vocês que eu recomendei essas bandas e você achou interessante essas bandas. E eu acho que é isso que é o principal intuito aqui do canal. A gente tem essa troca de experiência, essa troca de informações com relação a bandas, certo? Eu gosto muito dessa diversificação relacionada às bandas. É claro que eu ouço outras bandas também, de hard rock, de thrash metal, de death, até mesmo de black. White não existe. A pessoa fica puta de raiva quando eu falo que white metal não existe. Entre outras ali, o death metal melódico também que eu gosto bastante. Enfim, é isso que eu quero de vocês, tá? Se vocês puderem aí, manda alguma coisinha interessante aí que vocês conheçam. Fala daquela banda lá. Ô, fulano! Às vezes você tem um contato da banda. Você chega assim, ô, tem um canal no YouTube, o cara chama Ederson Leão. É um gordinho que fica falando merda de vez em quando. Mas ele é bom, ele é bom. Ele é gente fina, é engraçadinho. É um gordinho, engraçadinho. E ele tem um canal e ele fala sobre bandas ali. Pô, manda o material pra ele. Aceita o material, tá? Se você tem uma banda, se você tem uma banda. E às vezes você tem um bonezinho, você tem uma camisa, você tem um CD também que você quer que mostre essas coisas. Manda aqui, tem o meu... A minha caixa postal tá aqui na descrição do vídeo, certinho, bonitinho pra vocês. Pra vocês conhecerem, pra gente trocar aquela experiência. E é isso que eu quero, certo? Quero mostrar mais bandas de metal nacional. Vou falar de coisas de metal internacional também. Vou falar de Angra. Não falamos do Angra. Não, não, não. Não falamos do Angra. Falamos sim, falamos sim. Até porque é uma banda que eu gosto. É uma banda que eu gosto, tá gente? É uma banda que eu gosto. Mas, é claro, eu quero falar sobre outras bandas. Ai, Ederson, já mandei as coisas pra você. Você não falou ainda. Calma, meu jovem. Oi, eu sou o sócio. Sou eu que gravo vídeo. Sou eu que edito, mentira, não edito porcaria nenhuma de vídeo. Sou eu que posto os vídeos. Eu não tenho ninguém pra me ajudar, né? A assessoria lá pra... Ó, fala sobre essa banda. Ó, ouve essa banda. Então assim, eu vou muito devagar com as coisas realmente. E é claro que eu tenho o meu trabalho. Eu sou professora. Então eu tenho ali preparar a prova, preparar relatório, preparar todas essas coisas aí. Isso demanda um pouquinho de time. Esse canal aqui eu faço com o prazer de fã para fã. Beleza, Creuza? Então é isso, pessoal. Se você conhece uma banda aí, deixa aqui nos comentários. Pode entrar em contato comigo também no Instagram, Ederson Che Leão, tá bom? Que eu vou responder a sua banda. Nossa, quase... É, eu vou responder ali se você tem uma banda, se você conhece alguém que tem uma banda, se você conhece alguém de uma banda que tem ali. Enfim, vocês... Manda aí. Certo? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de compartilhar para todos os seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Não falamos do Angra. Gostei dessa música. Não, não, não. Não falamos do Angra. Mas íamos nos casar, íamos nos casar.